Hello, Katie! Cês tão bonzinho? Ó, mais uma semana passou por nossos olhos, assim, pela nossa vida, não é? A gente... Puxa, como foi isso? Não sei, só sei que foi. E tem bastante bafo pra contar, então prepara a pipoca que hoje é dia de... Pofocas da Semana! First. Pra começar, que tal uma notícia incredible? Ó, gente, tudo indica que a nossa catupini Katy Perry tá com planos de lançar um álbum novo e sair em turnê mundial muito em breve. Cê não brinca com o nosso coração, garota. Cê não faz isso com a gente. Esse assunto maravilhoso surgiu durante uma entrevista da Diva lá no programa The Drew Barrymore Show, obviamente da Drew Barrymore, no último dia 13 de setembro, quando ela começou a falar das novidades e dos projetos pro futuro. A Katie, que ainda tá na temporada de residência lá em Vegas com um show chamado Play, que começou em dezembro do ano passado, comentou sobre a diferença entre a vida pessoal e o que ela faz em cima do palco. Ela disse que ela acha que, obviamente, ela tem uma personalidade no palco e que ela economiza bastante energia pra quando ela vai lá pra cima. Ela disse que ela ama esse show que ela produziu, que é o programa favorito dela. É o que traz mais alegria. E aí, conversa vai, conversa vem. A Queen deixou escapulir que ela pretende, sim, começar a desenvolver um trabalho novo com músicas inéditas. Ai, meu Deus. Ela disse assim, ó... Eu, provavelmente, vou começar a escrever um álbum novo muito em breve e depois sair em turnê mundial com toda certeza que vai ser ótimo. Eu não sou de falar muito fora do palco, né? Eu fico meio que conservando energia pra quando eu chegar lá na frente, eu ligar a força e quando eu ligo, é pra ir até as 11, girl. Ai, só vem, Catupiry. A gente tá aqui, ó, sedento por uma era nova, viu, rainha? Tamo aguardando. Next. Ó, gente, infelizmente, eu não vou nem usar aquela brincadeira que a gente costuma fazer quando fala dela, porque o assunto é bem sério. O que será que tá acontecendo com a nossa diva Cara Delevingne? Há alguns dias, a modelo foi vista numa aparência bem debilitada, andando só de meias no aeroporto de Van Nu, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e a imagem dela tá quase irreconhecível. Ela parecia bem desalinhada e se comportando de uma forma meio estranha. Ela ia de um lado pro outro e meio que fora dela mesma. Segundo uma reportagem do jornal Daily Mail, naquele dia, ela tava duas horas atrasada pra um voo particular junto com o cantor Jay-Z. Parece que a Cara chegou a embarcar, mas ela saiu logo em seguida, o que levantou a suspeita de algum problema entre ela e a equipe do rapper. Depois ela começou a perambular e parecia bem nervosa, e deixou o celular cair várias vezes no chão. Ela foi vista ingerindo gotas de um líquido desconhecido antes de começar esse comportamento esquisito. Uma fonte contou ao Daily Mail que ela tava daquele jeito porque ela tinha participado daquele festival Burning Man, que acontece anualmente no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Por conta disso, ela tava exausta. A fonte disse que ela tinha acabado de passar dias no deserto, não tava comendo muito, e tava com aquela aparência porque fazia muito tempo que ela não tomava um banho. Só que alguns fãs não ficaram satisfeitos com essa justificativa, não. Pra eles, a Cara tá passando por problemas sérios pessoais e com a saúde mental desgastada. Uma outra fonte próxima a modelo disse que o consenso entre a família é que ela precisa de algum tempo pra descansar e repor as energias. Sem álcool, sem festas, e principalmente fazendo refeições saudáveis e completas. A fonte completou que a Cara é incrivelmente inteligente, mas mesmo assim, ela tá precisando de ajuda. Que eles tão pensando em colocá-la num centro de reabilitação pra algum tipo de detox. Antes dessa aparição aí, a Cara foi vista no carro dela fumando um cachimbo meio suspeito lá em West Hollywood, na Califórnia. Ela parecia bem desnorteada e também foi vista com roupas sujas com vários hematomas pelo corpo. Depois da divulgação dessas imagens, os familiares dela e os amigos estavam planejando uma intervenção pra que ela conseguisse a ajuda que precisa. Um amigo da família disse que estão todos preocupados e que essa situação tá acontecendo há algumas semanas, mas que agora a família tá envolvida. Além desses episódios, ela já não compareceu ao Emmy Awards de 2022, mesmo com toda a presença do elenco da série Only Murders in the Building, que ela faz parte. Na época, uma fonte contou à revista People que a Cara deveria tá lá, mas aconteceu alguma coisa e ela não apareceu. Em 2015, ela assumiu que teria usado drogas no começo da carreira de modelo. Ela afirmou que não foi a fundo nesse vício porque ela tava imersa no trabalho. Nessa mesma época, ela também falou sobre a dependência química da mãe dela, a Pandora. Ela disse que a infância dela foi muito triste porque viu a mãe lutando contra o vício em heroína por anos. No último dia 12 de setembro, ela não compareceu ao evento da Semana de Moda de Nova York e também não participou do lançamento da sua própria coleção de roupas, a Cara Loves Carl. Essa marca é uma colaboração dela com o estilista alemão Carl Lagerfeld. Esse constante sumiço dela em eventos importantes deixou a família e os amigos bem preocupados. No dia seguinte ao evento, a atriz Margot Robbie foi vista saindo da casa dela lá em West Hollywood. Ela parecia bem triste e saiu de lá com um semblante bem preocupado, o que levantou mais suspeita de que a Cara realmente tá passando por alguma crise de saúde. A irmã dela, a Poppy Delevingne, também tava pela casa. Ó, a gente espera do fundo do coração que ela se recupere e fique bem. Next. Ó, gente, parece que o namoro da patroa Anira foi por água abaixo. Eita. Os boatos do fim desse relacionamento dela com o DJ Morda Beats, que começou lá em maio desse ano, pipocaram pela internet depois da participação histórica dela no VMA 2022. Daí, no final de semana seguinte, o Morda postou uma foto e escreveu o seguinte na legenda. F*** comigo, mas não ferra comigo. Óbvio que a Anira não deixou passar em branco, foi lá no Twitter e rebateu. Se sentir usada é uma bosta. Eita nóis. Logo em seguida, os dois deram o temido unfollow um do outro e a Lari começou a fazer publicações enigmáticas e também apagou as fotos dela com ele. Num dos posts, ela escreveu o seguinte, chegar até o final do arco-íris e descobrir o pote de ouro. Mas se dar conta de que a sua inocência se foi é muito ruim. Depois de indiretas dos dois, muitos fãs começaram a especular que eles teriam se separado. No último dia 15 de setembro, ela voltou a desabafar nas redes sociais, mas dessa vez com um post em inglês falando de mudanças da vida, o que deixou a gente com mais certeza de que parece que eles se separaram mesmo. Ela escreveu o seguinte, quando você tem uma percepção geral das coisas e o que você vê não parece certo e não faz você se sentir bem, é hora de fazer algo a respeito. Se você não fizer isso sozinho, a vida vai fazer por você. Escolhas, mudanças, a vida não é nada além de razoável. Ok? Eu entendi. Tô no meu caminho pra encontrar meu novo eu. Nenhum dos dois falou diretamente sobre o assunto, mas uma fonte próxima, a Anira, confirmou ao jornal Extra que eles realmente se separaram. O motivo principal teria sido porque o Murda não correspondeu às expectativas da Anira. A fonte disse que ele não soube fisgar o coração dela. Eles não estavam andando juntos. E como uma boa Ariana, ela se cansou. Depois do desabafo da Anira, o Murda resolveu se pronunciar deixando a gente ainda mais confuso. Ele disse nos stories o seguinte, nunca se esqueça do seu valor. Lembre que o amanhã sempre será melhor. Faça valer a pena. Hã? Next? Já que estamos falando de Anira, tem mais uma polêmica que ela se envolveu aí recentemente. Ela causou nas redes sociais falando sobre a última edição do Rock in Rio, festival que ela inclusive cantou, né? Ela foi lá e fez as suas considerações no Twitter. Ela publicou um vídeo dela gesticulando com a legenda De nada, galera. Disponham. Antes de continuar com esse bapho, eu queria lembrar você de se inscrever nesse canal. Ah, e você já se inscreveu? Oh, te amo tanto. Você ainda não? Tudo bem. Vai lá, clica no botão e a gente continua. Mas enquanto você está pensando, eu vou jogar uma musiquinha aqui só para deixar de ambiente, tá bom? Não liga não. Vai clicando aí, tá bom? Go! Bom que cê chegou Pra ficar pra sempre Com você, mó paz Com você, mó paz Bom que cê chegou Hoje é diferente Com você, mó paz Clica aí, se inscreve De volta aos bafos Antes de falar dessa polêmica recente Eu vou dar uma voltadinha no tempo Pra gente entender esse contexto todo aí Então eu vou rebobinar a fita aqui Mais precisamente para o ano de 2017 Onde o empresário Roberto Medina Que é o criador do Rock'n'Reel Disse que a Nira não se encaixava No perfil do festival Porque ela vinha do funk carioca O mundo, gente, ele não gira Ele capota Bom, agora ficou bem clara A ironia dela no vídeo, né? A Girl From Real Tá se referindo à luta Que ela e os fãs travaram Pra conseguir colocar o funk em destaque No festival Afinal de contas Depois da repercussão Dessa fala aí do Medina O funk foi para onde, gente? No palco mundo, queridos Isso mesmo Foi um duplo twist carpado Na cara de quem não acreditava No funk carioca Tudo bem que isso aconteceu Dois anos depois da fala do Medina Mas foi icônico Ela entrou pra história Como a primeira artista A cantar funk no festival Rock'n'Reel Só que assim Internet tá ali aberta A interpretações, não é mesmo? E aí algumas pessoas pensaram Que esse vídeo era uma indireta pra Ludmilla Que entregou tudo e mais um pouco No Rock'n'Reel, inclusive, né? A Anira continua falando Sobre o assunto lá no Twitter Ela escreveu o seguinte Eu não piso nesse festival nunca mais Só no dia em que eles resolverem Dar aos artistas que falam português O mesmo respeito Que eles dão pros gringos Pode perguntar pros mais corajosos Como é tratado quem é do Brasil E como é tratado quem é de fora É como se eles estivessem Fazendo um grande favor pra gente Pra Anira O estilo só participou do festival Porque eles tiveram que engolir a seco O funk Até porque isso ia gerar Uma indignação no povo Ela ouviu da organização Que os artistas vão pro palco Sunset Que não é o principal, né? O palco Mundo Por uma escolha deles Porque não teriam grandes nomes Pra se apresentar no palco Mundo Sobre a Ludmilla A Anira escreveu Que apesar da discordância O que ela falou Não tinha nenhuma relação com a Ludmilla Ela escreveu E pra quem tá dizendo Que eu tô incomodada Com o show de fulana Minha opinião profissional É que deveria ter sido colocada No lugar respectivo Do seu sucesso O palco Mundo Ai Anira e Ludmilla O que a gente queria mesmo Era um feat entre vocês duas Tá bem? Seria icônico Vai Só faz Falando em Rock and Reels Será que ainda dá tempo De a gente falar dos bafos que rolaram? Não sei que já passou Vocês querem saber? Dá tio, vai Tamo esperando, né? Demorou Então vamos lá Esse festival incrível Que aconteceu nos finais de semana Dos dias 2, 3 e 4 E 8, 9, 10 e 11 de setembro Lá no Rio de Janeiro Cidade Maravilhosa Diretamente da cidade do Rock Recebeu mais de 300 atrações Em 19 espaços Com um público total De 700 mil pessoas Muitos nomes incríveis Passaram pelos palcos Da nona edição do Rock and Reel Óbvio que a gente não ia deixar De falar sobre isso, né? Apesar de ter passado já Tá bom? Vocês aceitam? Sim, tio Para de perguntar e fala Tá bom? Vamos lá O Coldplay Fez uma apresentação maravilhosa Além dos hits Eles também abusaram da tecnologia Eles trouxeram o BTS Como um holograma Na hora da música My Universe E foram distribuídas Mais de 100 mil pulseiras Com inteligência artificial Que colocaram o público Para participar do show E fizeram ali Um show de luzes Sincronizadas à parte Foi maravilhoso Apesar da pulseira Do Marcos Mion Não ter funcionado Mas tudo bem É uma em 100 mil, né? Eu acho Algumas Foi engraçado A dona Anne Proprietária da fonte da juventude A diva Avril Lavigne Se apresentou no palco Sunset E levou lá o estilo Que a gente ama demais Apesar do setlist Bem curtinho, né? Isso aí deixou algumas pessoas Meio arrasadas, né? Porque talvez tenham ido lá Só para ver a Avril E vira um showzinho Rapidinho lá Mas tudo bem Todo mundo cantou junto The Musa Louvaron Arrasou com a nova era roqueira Com uma banda 100% feminina Maravilhosa Ela apresentou as músicas Obviamente do disco novo O Holy Fuck Dua Linda Quer dizer Dua Lipa Que me hipnotiza E hipnotiza todo mundo Com a beleza O talento Além de deixar o mundo passado Com a beleza da família, né? Porque o papis e a mamis dela Estavam lá E perfeitos Nossa fada cubana Camila Cabeio Deixou todo mundo De boca aberta Com uma performance Mega elaborada Interações em português Com o público Ela é perfeita Oh my god Teve também as Queens Megan Thee Stallion Jesse Jay E Rita Ora Que trouxe para o palco Ninguém mais Ninguém menos Que a diva BR E Pablo Vittar E não teve só a diva Pablo Vittar Não, não, não Tivemos outras musas BR Que squad, meus amigos Ivete Sangalo Trouxe toda a energia dela Para o festival E mandou ver na guitarra Com licença Outra que se aventurou Nos acordes ali Foi a braba Luisa Sonza Que botou todo mundo Para rebolar a raba Fora isso Teve Gloria Groove Duda Beat E Lesha A Ludmilla agitou todo mundo Com um palco lindo Ela linda, maravilhosa Repleto de movimentos Então ninguém ficou parado Nem na pista VIP Que normalmente fica só olhando ali Tava todo mundo dançando Ela trouxe sucessos Que misturavam o funk E o pagode E também convidados especialíssimos Como as rappers Tachi Tracy A MC Sofia A cantora Majur E a funkeira Tati Quebra Barraco Isa Rainha Perfeita Fez história como a primeira Mulher negra brasileira A fazer parte do line-up Do palco Mundo O palco principal De um dos maiores Festivais of the world Ok? Segura essa E tivemos mais gringos também O Post Malone Que fez um show com chuva Caindo da escada Cantou no chão Com o microfone no chão Trouxe gente pro palco Bandeira Tocou violão Ele fez a parada toda E aí todo mundo ficou o que? Caindo de amores, né gente? É muita simpatia Vários hits Ainda no final Não foi embora não Desceu do palco E foi lá Cumprimentar todo mundo Ainda arrancou a camiseta E deu pra alguém É isso O Post Malone É dos nossos, entendeu? Next Pra fechar vou falar um pouco Do Justin Bieber Que infelizmente não tá muito bem Teve muita especulação Se ele realmente viria pro festival E inclusive virou até meme, né? O que parecia ser engraçado Na verdade acabou tirando o sarro De uma coisa bem séria A saúde mental dele O Justin fez um show ótimo Bem de festival mesmo Um hit atrás do outro E contou com a ajuda dos fãs Ali pra ir até o fim Ainda assim Todo o restante da turnê Foi cancelado A produtora disse Que esse cancelamento É por conta de problemas de saúde Enfrentados pelo Justin Ó, como esse é um assunto bem delicado E com muitos detalhes A gente tá preparando Uma anatomia de um bafo especial Sobre o Justin Bieber Obviamente que a gente espera Que ele fique bem E aí gente, curtiram essas fofoquitas? Quanta coisa aconteceu numa semana, né? Espero que vocês tenham curtido E sim, já sabe, né? Dá aquela força pra gente, né? Curte, compartilha, comenta E se inscreve nesse belíssimo canal Pra gente ficar junto, entendeu? E essa tal fofoquita Não entrar em extinção E a gente curte juntos Aquela grande nação Ok, ok Ó, e pra quem tá esperando A continuação dos últimos vídeos Lá, as segundas partes, né? A gente tá... Tá preparando A gente tá... Tá aqui trabalhando É sério Não me olha com essa cara Vai chegar A gente chama vocês Até o próximo vídeo Um beijo Tchau E aí Tchau E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.